Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 9 do livro do profeta Isaías e que capítulo tremendo revela Jesus Cristo, a nossa luz, o nosso Deus, o nosso Salvador. Verso 2, para grandes trevas, uma grande luz, Jesus. Não importa em que situação esteja a sua vida, se você esteja sendo tragado pelas trevas, da imoralidade, do desânimo, do pecado, não importa a escuridão que rodeia a sua vida, Jesus é a luz, e é a luz todopoderosa, capaz de expulsar essas trevas. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. O povo que caminhava em trevas, ou seja, nós mesmos, viu uma grande luz, chamada Jesus. Verso 6, o menino luz que nasceu é Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz. Esse texto prova a divindade e a pré-existência de Jesus. Se você leu com atenção, você percebeu que Jesus não foi criado. Jesus não é apenas um ser humano, ele se fez humano, viveu como ser humano, morreu como ser humano na cruz, mas existia desde sempre e existirá para sempre, porque ele é o Deus eterno. Ele é o pai da eternidade. Eternidade é ausência de começo e fim. É eterno, é para sempre. Se Jesus é o pai da eternidade, se ele é o Deus poderoso, ele é o Criador do Universo. E nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso que se fez homem e viveu para nos dar exemplo e nos salvar de nossos pecados. Louvado seja Deus por esse menino luz, por Jesus ter vindo ao mundo em trevas, e por ter representado claramente o caráter da divindade, do pai, do Espírito Santo, para este mundo que carecia tanto de compreender, de conhecer mais de perto a Deus. Você precisa de conselhos? Lembre-se, ele também é o maravilhoso conselheiro. Busque em Deus sabedoria, leia todos os dias a Bíblia Sagrada para encontrar os conselhos de Deus ali registrados. Ore, converse com Deus, peça ao Pai por meio do Filho aquilo de que você precisa. Ele é um maravilhoso conselheiro. Não se esqueça disso. E também é o príncipe da paz. Se você está precisando de paz, vá a Jesus. Lá no Evangelho ele convida, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete nos dar a paz que o mundo não oferece, a paz verdadeira, a paz que nos faz sentir tranquilos, mesmo que o mundo desabe ao redor. O governo está sobre os seus ombros, os ombros de Jesus. Então deixe que ele governe também a sua vida. Se ele é capaz de governar o universo, este mundo, ele pode governar facilmente a sua vida também. Basta que você entregue a Jesus os rumos da sua vida, entregue a Jesus a direção. Verso 7, o reino estabelecido por Cristo é de justiça e retidão para sempre. Eu quero ser súdito desse rei e desse reino para sempre. Versos 15 e 16, profetas mentirosos desorientam o povo e o povo se deixa enganar. Não siga falsos profetas. Compare sempre as mensagens deles com o que está escrito na palavra de Deus. Nós vimos ontem, por exemplo, no capítulo 8, lá no verso 20, que se um profeta, qualquer um pregador, não falar de acordo com a lei de Deus e o testemunho dos demais profetas, ou seja, com a Bíblia, ele deve ser descartado. Então não dê ouvidos aos falsos profetas. Confira por você mesmo, na Bíblia, que é a revelação suprema de Deus, se aquilo que ele está dizendo é verdade ou não. E verso 18 diz, Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus, o Deus da luz.